Amém, aleluias! Hoje nós vamos considerar a parábola das dez virgens, está aqui em Mateus 25. Essa parábola é muito importante, ela faz parte da agenda de Deus, finalização do tempo dos gentios. Oh, quanta riqueza há nessa parábola! Nós podemos ver aqui um Deus desesperado em querer nos mostrar o seu coração. Então em Mateus capítulo 25, versículo 1, Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o moivo. A palavra semelhante é muito importante. Muito importante. Algo parecido. Quando olhamos Mateus capítulo 13, ali nós temos sete parábolas. A primeira parábola, a parábola do semeador, se refere ao Senhor Jesus. Ele era o semeador e também era a semente. E ele saiu a semear. E ele encontrou quatro tipos de coração ou quatro tipos de sobrinho. O primeiro era um coração totalmente endurecido. O segundo tinha boa terra, mas também tinha pedras. O terceiro tinha boa terra, mas tinha espinhos. Somente o quarto era uma boa terra. Isso quer dizer que no primeiro tipo de coração, 25% do trabalho do Senhor. O segundo tipo de coração, mais 25%. E o terceiro tipo de coração, mais 25%. 75% do trabalho de evangelismo, de pregação do evangelho, de anunciar o reino, o Senhor encontrou o problema. Somente 25% era uma boa terra. A semente caiu, essa terra tinha, absorvia muita água. E a semente pôde produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Na primeira parábola, ele é um semeador. Mas, na segunda parábola, do trigo e do joio, até a última parábola, a parábola da rede, todas começam, o reino dos céus é semelhante. Aqui, se você for olhar cuidadosamente, no Mateus 13, a partir do versículo 24, nós temos a parábola do trigo e do joio. A partir do versículo 31, nós temos a parábola do grão de mostarda. A partir do versículo 33, nós temos a parábola do fermento. No versículo 44, nós temos a parábola do tesouro escondido. No versículo de número 45, a parábola da pérola. E no versículo 47, a parábola da rede. Todas essas últimas seis parábolas falam que o reino dos céus é semelhante. Mas por que é semelhante? Preste atenção, eu vou mostrar para você. Aqui também, em Mateus 25, fala das dez virgens. E nós sabemos que essas virgens representam os cristãos, de acordo com o segundo Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. E elas saíram a encontrar com o povo. Ou seja, eles amam o Senhor. Têm um sentimento pelo Senhor. Eles estão buscando o Senhor. No versículo 2, cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui, de acordo com o Provérbios, capítulo 20, o versículo 27, fala o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, a lâmpada aqui, nessa parábola, se refere ao Espírito do homem. Mas, há um problema aqui. O azeite, o Espírito, ele precisa do azeite. Mas, no versículo seguinte, no 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Então, nós temos aqui uma segunda parte do homem, a vasilha, que representa a do homem. Nós precisamos do azeite do Espírito Santo, no Espírito, mas precisamos do azeite do Espírito Santo, na alma também. Isso é muito significativo. No 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormecer. Existem muitas correntes teológicas, que falam que, em Mateus 24, nós temos duas que estão no moinho, e dois que estão no campo. E, no momento do arrebatamento, foi tomada uma que estava no moinho, e foi tomada uma que estava no campo. Então, nós ali, aprendemos que se refere ao arrebatamento dos vivos. Por fora, aquelas duas que estavam no moinho, e os dois que estavam no campo, eles são iguais. Mas, por dentro, eles são diferentes. Havia mais azeite naqueles que foram arrebatados. Mas, também aprendemos que, Mateus 25, quando chegamos a esse momento, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Nós aprendemos que, isso se refere, o noivo demorou, elas morreram, e foram para o seio de Abrão, ou para isso. Mas, na realidade, não se refere assim. Não está falando de que elas morreram. De acordo com o livro de Romanos, capítulo Romanos, eu gosto muito desse livro, o capítulo 13 de Romanos, o versículo de número, vamos pegar um versículo chave aqui, 11. Romanos 13, 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Então, aqui ele mostra um sono. Ele não diz que elas morreram e foram para o paraíso, ou seja, abram, mas algo trouxe um sono. Algo trouxe uma dormência, uma intoxicação. E, quando vamos para a parábola de Mateus, capítulo 13, a segunda parábola do trigo e do joio, quando o Senhor, ele vai explicar essa parábola, quando essa parábola é falada, é muito importante. Mateus 13, 24. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente do seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui fala de dormia. Algo levou a igreja a dormir. a questão aqui não é somente considerarmos se elas são insensatas, mas é considerarmos por que elas se tornaram insensatas. Aqui mostra que um elemento diferente, semelhante, foi injetado naquelas cinco virgens. e nós começamos a ver que aqui mostra já dois tipos de igreja que estariam na terra no dia do arrebatamento. Uma que dormiu e não conseguiu despertar no momento que precisava ser despertado. por outro lado nós vamos ver aqui em Mateus 13 novamente o versículo 6 mas a meia-noite ouviu-se um grito eis o noivo sair ao seu encontro. No meio das mais profundas trevas daquelas duas igrejas daquelas dez virgens aí uma voz e essa voz ela não é uma simples voz ela gritou aí um grito muito alto eis o noivo elas se despertaram do sono a igreja nessa era ela foi despertada com a voz do amigo do noivo o amigo do noivo está na terra e ele tem falado nos quatro cantos ele tem gritado eis o noivo e aqui fala a meia-noite se você fizer uma compra em uma determinada loja você tem até a meia-noite daquele dia para você saldar aquela parcela quando vai para meia-noite e um o relógio já é um novo dia você vai pagar com juros a sua conta se você não pagou antes o amigo do noivo ele chegou exatamente meia-noite então nós temos 60 segundos para entrar meia-noite e um isso quer dizer uma nova dispensação uma nova era isso também nos mostra que esse amigo do noivo ele chegou no momento exato para despertá-las mas também para supri-las com o azeite tão importante para o arrebatamento no versículo 7 então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas nós vimos em provérbios 20 e 27 e as néstias disseram aos prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando nós vimos isso nós precisamos do azeite do Espírito Santo em nosso espírito mas precisamos do azeite do Espírito Santo em nossas almas há aí a necessidade de um transbordar de dentro para fora aqui mostra que havia problemas por causa da falta de azeite no versículo 9 mas as prudentes responderam não para que não nos falte a nós e a vós outras e de antes aos que vendem e comprem o dez e saindo elas para comprar chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta elas saíram para comprar azeite em outras palavras elas viveram a sua vida comprando um azeite falso aqui mostra dois tipos de igrejas elas foram despertadas pela voz do amigo do noivo mas elas foram supridas pelo falso azeite um azeite misturado você se lembra quando no passado nós tínhamos aquelas lamparinas então se colocássemos um azeite bom enchíamos com um bom azeite ela queimava toda noite e poderia dias queimar mas se colocássemos um azeite misturado o que acontecia rapidamente queimava e já acabava é como o que falam hoje o que é pirata e o que é verdadeiro tudo o que é pirata tende a ter uma vida menor mas o que é verdadeiro sempre dura mais não é verdade? aqui havia azeite mas cinco elas tinham um falso azeite e esse falso azeite foi produzido por um falso evangelho e esse falso evangelho levou essas virgens a estarem na aparência do reino elas viveram na aparência como se eu estou na realidade do reino eu sou amigo do amigo do noivo mas na realidade toda a vida delas foi no átrio exterior elas viveram uma aparência do reino elas não conseguiram o verdadeiro azeite porque sempre compraram um azeite produzido por um falso evangelho um evangelho cheio de apostasia um evangelho cheio de engano eu quero chamar a sua atenção para a gravidade desse tema aqui quando abrimos em Tessalonicenses capítulo de número 5 1 Tessalonicenses 5 aqui nós temos essas dez virgens no versículo 1 fala irmãos relativamente aos tempos e as épocas não há necessidade de que eu vos escreva pois vós mesmos estáis enterados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite aqui nós temos as cinco virgens nessas o Senhor vai vir para elas como ladrão e alguém que recebe a visita de um ladrão ele não está preparado para isso o ladrão pode vir a qualquer hora ele sabe que o ladrão pode vir mas ele nunca está preparado então a vinda do Senhor para essas cinco virgens nessas é como ladrão elas nunca vão estar preparadas porque estão usando um azeite falso estão crendo que estão na realidade do rei mas na realidade estão na aparência do rei a vida do ato exterior é uma vida que nos conduz para uma porta larga e um caminho largo é nesse tipo de evangelho que eu posso fazer tudo que eu quero que eu posso viver do jeito que eu quero que eu posso falar tudo que eu quero as cinco virgens nessas elas viveram com essa liberdade foi dado essa liberdade para elas o Senhor não deu mas essa apostasia deu é uma vida totalmente promispa de pecados de mentiras e se alguém perguntar você vai ser arrebatada sim eu vou ser para elas quem não vai ser arrebatado ou quem vai para o inferno é alguém que roubou que matou mas eles eu vou ser arrebatado não sabendo que estão comprando azeite no lugar errado um azeite falso que queima rápido quando o noivo chegar aquele azeite já se queimou a lâmpada está se apagando e a vasilha que é a alma não foi trabalhada no segundo aspecto versículo 4 de 1 Tessalonicense 5 mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa veja aqui a segunda igreja as virgens sábias aqui mostra que o dia do Senhor como ladrão não vai pecar as virgens sábias de surpresa elas estão exatamente prontas por viver uma vida se arrependendo elas conheceram o amigo do noivo e elas ouviram o grito do amigo do noivo elas se prepararam por meio do falar do amigo do noivo elas ganharam azeite suficiente então o dia do Senhor não vai ser como a vida de um ladrão para elas elas estão inteiramente preparadas elas só não sabem o dia nem a hora mas elas estão prontas se o Senhor voltar para serem arrebatadas e aí um versículo que eu sou sempre que eu leio esse versículo eu sou extremamente tocados pelo Senhor que está em Jeremias capítulo 48 o versículo 10 fala assim maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente veja a palavra relaxadamente está relacionado a tomar as coisas santas e torná-las como coisas comuns e ordinárias é tentar entrar na presença do Senhor de qualquer maneira é tentar viver na presença do Senhor de qualquer maneira é perder a reverência perder o respeito aqui é servir o Senhor de qualquer jeito mas o ponto ainda não é esse no versículo seguinte o 11 despreocupado esteve Moab desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho não foi mudado de vasilha para vasilha nem foi para o cativeiro por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou essas cinco virgens desde a sua mocidade desde que receberam o Senhor viveram despreocupadas relaxadas fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira mais preocupado com a casa do que com o Senhor e aqui ele fala despreocupado esteve desde o dia da sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho você se lembra do passado quando eles iam fazer o vinho havia as talhas então era colocado ali aquele suco de uva para ser fermentado e de repente tinha muita borra aquilo que ia baixando alguns dois três dias baixava eles pegavam com cuidado despejavam tudo em outro outra talha com cuidado e ficava aquela borra no fundo mas alguns dias eles trocavam para uma outra já tinha menos borra eles iam trocando até o vinho ficar puro precisava ser trocado de vasilha em vasilha as cinco virgens néscias elas simplesmente viveram uma vida despreocupada sobre as suas fezes sobre a borra elas nunca foram trocadas e aqui diz que elas nunca foram levadas para o cativeiro isso quer dizer que elas viveram na terra inimigas da cruz de Cristo não conseguiram tomar a cruz e não conseguiram viver uma vida de arrependimento conservou o seu sabor viveu como se não fossem regeneradas o mundo permaneceu o pecado permaneceu as transgressões permaneceram viveram despreocupados mas estão na igreja dão os dízimos mas o mundo acompanha ninguém verá a Deus com pecados com pecados o pecado ele não pode entrar na eternidade o primeiro que se rebeliou na eternidade foi Lúcifer lá dentro do lado do trono de Deus e ele foi expulso e Deus prometeu que na eternidade nunca mais entraria pecado hoje hoje o amigo do noivo está nos ajudando a tratar com os pecados que manchou as nossas vestimentas os pecados que tem nos apartado do arrebatamento isso é muito grave quando eles dormiam o inimigo semeou algo não se preocupe isso aí simplesmente pede perdão para o Senhor está tudo bem não isso aqui está tudo certo e você vai acreditando nesse tipo de evangelho e você consegue o que você quer vive do seu jeito despreocupado você está buscando o azeite no lugar errado e esse azeite vai se acabar então aqui em Apocalipse capítulo 11 o que nós temos nós temos as duas testemunhas Apocalipse 11 3 darei as minhas duas testemunhas que profetize por mil duzentos e sessenta dias vestidas de pão de saco o versículo 2 são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra quem são as duas testemunhas as duas oliveiras quem são os dois candeeiros que se acham em pé e quando abrimos no livro de Zacarias capítulo 4 é um livro extremamente importante para nós Zacarias capítulo 4 fala assim o versículo de número 1 tornou um anjo que falava comigo e me perguntou ou me despertou como um homem que é despertado do sono do sono e me perguntou que vez respondi óleo e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candeeiro junto a este duas oliveiras uma direita do vaso de azeite e a outra a sua esquerda em Apocalipse 11 fala que essas duas oliveiras são as duas testemunhas aqui nós temos uma nós temos outra e no meio nós temos um só candelabro de ouro das duas oliveiras vai fluir um azeite dourado para suprir o único candelabro quando você olha para Apocalipse 2 e 3 nós temos as sete igrejas a igreja em Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia e Laodiceia nós temos ali sete candelabros mas das sete igrejas apenas cinco delas não receberam repreensão as demais o Senhor sempre disse arrependa-te 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 e quando chego em Filadélfia porque guardastes a palavra da minha perseverança eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra a palavra da perseverança que Filadélfia guardou foi o arrependimento eles eles viveram a vida se arrependendo o primeiro passo é tomar a cruz é ser mudado de vasilha é deixar as coisas velhas é deixar o mundo é deixar o pecado é ir para quem tem o verdadeiro azeite é sair do atro exterior sair da carne mas o segundo passo é apocalipse 12 eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro o arrependimento e o sangue estão juntos você pode dizer que é uma coisa só claro se existe um arrependimento profundo existe um sangue que justifica a primeira etapa eu devia tomar a cruz como eu não consegui tomar mas eu ainda tenho o arrependimento a era da graça está finalizando também a misericórdia está terminando aqui fala que as duas oliveiras são apocalipse 11 os dois que vem para testemunhar em apocalipse 11 as duas testemunhas é deles que sai o azeite para suprir o único candelabro já não são sete Zacarias está vendo o único candelabro de ouro e alguns falam assim esses dois são os líderes da minha igreja eles que são as duas oliveiras o falar deles está suprindo a igreja não creia nisso não mas eles que são os que flui azeite para nós não creia nisso fora do amigo do noivo o azeite é falso você está pegando um azeite falso eu posso dizer pirata quando você precisar se apresentar diante do noivo não tem suficiente não tem além de você estar pagando um alto preço por ele porque é nessa mescla que vem a mistura do corpo de Lúcifer dinheiros muitas ofertas muitos dízimos muitos votos é um evangelho totalmente mescado na apostasia é um azeite falso que você está comprando aqui as tuas oliveiras já estão andando na terra nos nossos vídeos nós temos falado do profeta Elias não se engane em apocalipse 11 eles vão chegar para os judeus e vão falar por 3 anos e meio aquele período vai ser uma parte da última semana dos judeus de 7 anos que profetizou Daniel o tempo dos gentios é agora e o Senhor os enviou para nós o Senhor já está falando na terra por meio das duas testemunhas a questão agora é identificar por meio de quem Deus está falando por meio de quem está chegando na terra o verdadeiro evangelho e nós identificando nós então vamos nos submeter e seguir a toda essa orientação e receber o azeite dourado para o nosso espírito e ele vai transbordar para a vasilha que é a nossa alma e eu saio da aparência do reino e eu então sou atraído para a realidade do reino e no dia do arrebatamento vou experimentar a manifestação do reino é uma grande advertência para nós o profeta Elias ele está andando na terra não despreze essa advertência não creia em nenhuma mentira esse é aquele que foi prometido na Bíblia que viria antes do grande e terrível dia do Senhor somente eles estão vertendo o azeite dourado para suprir as cinco virgens prudentes somente eles estão vertendo o azeite dourado verdadeiro somente eles estão preparando a noiva que é retirada do meio da igreja quando a era dos gentios terminar se você falhar em entrar no arrebatamento acabou se você for rolado para a última semana acabou a teologia nos danificou tanto com tantos ensinamentos no cego e nós aprendemos e cremos em tantas coisas e muitos vão perder o arrebatamento porque estão crendo em mentiras se hoje você não consegue identificar que o mensageiro que o precursor está andando na terra o profeta Elias mais tarde eles vão chegar em Jerusalém muitos podem dizer eles são falsos profetas ah é um falso profeta que está andando na terra você é livre para decidir as cinco virgens nécias foram despertadas mas infelizmente elas não quiseram vir para buscar o verdadeiro azente você pode e tem liberdade de falar tudo mas não se esqueça quando o arrebatamento da igreja chegar esse falso profeta que muitos falam eles vão estar em Jerusalém quando você olhar você vai dizer meu Deus eles não eram falso profeta eram os verdadeiros e eu não os reconheci na dispensação passada e agora naquele período eles estão carregados com a ira de Deus com a ira do Cordeiro não se esqueçam depois do arrebatamento o nome daqueles que ficaram são removidos do livro da vida acabou a era da graça acabou a era do Espírito Santo acabou a misericórdia a era dos gentios acabou o sangue foi removido da tampa do propiciatório e aqueles que tinham o nome escrito no livro da vida que falharam em entrar agora vai começar a última semana dos judeus da lei já não existe mais igreja todos vão ser considerados gentios acabou não tem mais volta e esses que são considerados gentios todos aqueles que mais perseguiu os que vivem piedosamente hoje crendo que existe um suprimento de azeite verdadeiro aqueles que vivem arrependimento profundo eles serão mais castigados depois do arrematamento por quê? porque hoje na dispensação da graça eles não reconheceram os mensageiros eles zombaram dos mensageiros zombaram da palavra dos mensageiros zombaram do próprio Deus que enviou os mensageiros eles serão gentios mas vão ser tratados com muito rigor e por um prato de comida eles vão receber a marca do anticristo porque uma das primeiras ações das duas testemunhas é fechar os céus no período que eles vão profetizar para não chover todo o planeta terra não vai chover por três anos e meio nós temos a pobreza e nós temos a miséria esse vai ser um período de extrema miséria os cavalos vão estar correndo o Hades vai estar correndo junto e a morte não brinque com essa merda se você falhar em entrar por causa do seu orgulho aquele servo eu quero terminar com isso Lucas capítulo 12 versículo 43 bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor quando vier o achar fazendo assim verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens todos os seus bens versículo 46 virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe aqui fala das cinco nécias aqui fala que o senhor virá para eles como ladrão eles não estão esperando estão embriagados com o falso ensinamento em hora que não sabe castigá-lo lá lançando-lhe a sorte com os infiéis aquele servo porém que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade e será punido com muitos ações qual é a vontade do seu senhor qual é a agenda de de deus nessa terra é que nós reconheçamos os mensageiros que estão caminhando na terra eles trouxeram a nuvem de deus hoje por meio desse vídeo você está conhecendo a vontade do senhor você tem como decidir se você não fizer depois do arrebatamento agora somos quem ficar gentil e será punido com muitas ações em outras palavras deus não vai poupá-los você falou que ele era falso profeta agora ele está aqui o que fazer ele era o verdadeiro versículo 48 aquele porém que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação levará poucos ações em outras palavras ninguém vai ser poupado pelo senhor ninguém aqui fala de um tempo de juízo o inferno é real mentiro para nós mentiro se eu falhar eu vou para as trevas exterior mentiro depois depois do arrebatamento o nome é tirado do livro da vida é um gentil e todos os gentios vão para o inferno naquele período quem recebeu a marca do anticristo vai direto para apocalipse 14 mentiram para nós mentiram para nós esse evangelho fácil barato apocalipse 14 o versículo 9 seguiu-se a este outro anjo o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho da glória de Deus cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca e o seu nome falaram para nós que quem iria receber a marca ah o cristão falso o cristão isso não depois do arrebatamento todos que ficarem aquele servo que conhecia a vontade e não fez o fim dele é receber a marca e o fim dele é nenhum tormento eterno eterno aqui diz que o fogo chega a mil setecentos e cinquenta graus acorrentado queimando eternamente isso aqui não é brincadeira se é o teu esposo que está complicando para você ser arrebatado minha irmã cuidado se é a tua esposa que está complicando para você ser arrebatado cuidado se é os teus filhos se é o teu trabalho se é um cachorro se é uma casa se é um carro cuidado o preço é muito alto passar toda a eternidade num tormento eterno porque jogou fora porque pisou porque desprezou a graça que foi enviada para nós pelo meio de Deus não brinque essa mensagem é uma alerta para nós o profeta Elias está andando na terra o profeta Elias está andando na terra se você falhar em entrar não culpe Deus depois do arrebatamento você não tem como ir ao fórum processar Deus contratar um advogado e processar eu fui bom eu dei isso eu fiz isso você não tem como fazer isso não é mais um Deus cheio de amor cheio de bondade ah eu posso fazer tudo eu ando no caminho como eu quero não ele veio como um juiz não brinque com isso o tempo acabou o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento nós vamos deixar na descrição alguns alguns e-mails vamos deixar alguns links alguns canais para você nos procurem também nós ainda queremos ajudar você nós estamos com aqueles anjos empurrando Ló e sua família vamos saia saia e Ló estava dizendo calma meu senhor e o anjo dizendo vai vir a destruição você tem que sair agora nós estamos tentando te empurrar para fora não resista ao falar do senhor o tempo está acabando para você o tempo está acabando para sua família não brinque com a sua eternidade não faça isso nós estamos implorando para você cuidado cuidado eu quero fazer uma oração senhor diante dessa palavra nos resta nos prostrar e nos arrepender somos tão orgulhosos aquele mesmo orgulho que levou Lúcifer a se rebeliar na eternidade contra ti senhor isso está dentro de nós aquele orgulho que está em Laodiceia está dentro de nós somos pobres cegos nu e miserável o senhor veio para a igreja em Laodiceia como o amém a testemunha fiel Laodiceia não consegue dar amém para o profeta Elias não consegue falar sim não consegue se render não consegue buscar ajuda não quer o verdadeiro azeite ah senhor somos tão pobres e miseráveis ah se soubéssemos o que está à frente oh senhor o que está à nossa frente não brincaríamos o tempo acabou senhor é muito sério o que está à nossa frente é muito sério o que está diante de nós depois do arrebatamento senhor oh meu Deus se soubéssemos o que espera aqueles que não se renderem hoje aqueles que não ouvirem essa única voz oh meu Deus se soubéssemos o que está diante de nós nos renderíamos enquanto é tempo eu oro por esse filho essa filha essa família onde esse vídeo vai chegar em todas as plataformas que ele vai ser postado nos lugares eu te peço senhor alcança alguns enquanto há tempo alcança alguns enquanto ainda estamos na meia noite senhor não sabemos quantos milésimos de segundo nos falta nessa terra atende misericórdia de nós senhor amém Jesus